Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre términos de relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu descobri recentemente que eu tenho alergia e aí meu nariz fica saindo água, então às vezes eu, tipo, passo a mão um pouco no nariz, sabe? Eu acho horrível isso porque eu tô com base e aí vai saindo a base justamente nessa região aqui do nariz. Mas não tenho que fazer meu nariz sair água, é uma coisa triste. E é isso. Eu resolvi falar sobre este assunto porque recentemente separou um casal aí muito querido e tido como exemplo, aí como inspiração para muitas pessoas, que é o cantor Gustavo Lima e a sua agora ex-esposa Andressa Surita. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, tem muita gente que se apega muito às aparências dos casais, né? O que os casais mostram para o público. É muito diferente do que é o dia-a-dia, do que acontece em Quatro Paredes, né? A gente muitas vezes fica surpreso, né? Fala, nossa, o William Bonner e a Fátima Bernardi se separaram. Sei lá, Gustavo Lima e Andressa se separaram. Acaba sendo muitas vezes um baque porque você tem aqueles casais como casais idealizados, né? Só que este é um grande problema porque a gente não tem que idealizar casal nenhum, né? Porque o dia-a-dia, gente, é difícil mesmo. Relacionamento é algo extremamente complexo, né? E precisa que os dois estejam muito empenhados para que dê certo. Eu acredito que qualquer separação é algo extremamente difícil, doloroso. Mas muitas vezes é melhor você se separar do que ficar em um relacionamento fadado ao insucesso, né? Por mais difícil que isso seja. Por isso que antes mesmo de entrar nesta empreitada, de começar um relacionamento com a pessoa, você tem que analisar, verificar se é isso mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba entrando em relacionamentos por motivos incorretos. por uma carência afetiva, né? A gente está se sentindo sozinho e acaba fazendo uma grande bobagem. Antes de entrar de fato em relacionamento, você tem que conhecer a pessoa. Conversar bastante com a pessoa. Sobre o que a pessoa pensa do futuro, sobre os planos que ela tem, se existe compatibilidade intelectual, né? São muitos fatores que precisam ser colocados em pauta. A forma como a pessoa lida com o dinheiro, se quer ter filho ou não, enfim. São questões que muitas pessoas vão se preocupar depois e aí vai gerar sofrimento. Porque são questões primordiais, são questões bases. É como você construir uma casa e não dar atenção para a fundação da casa. Aí vai dar ruim, vai dar problema. E aí piora porque as pessoas têm filhos, aí fica mais complicado ainda. No caso do Gustavo e da Andressa, eles têm dois filhos, né? Claro que eu espero que eles lidem muito bem com essa questão, conversem bastante com as crianças, mas é um baque. Por mais que você converse, por mais que você faça com que essa criança se sinta amada, se sinta confortável, vai ser um baque para a criança, porque ela não vai ver a figura paterna ali todo dia em casa. Não vai ser a mesma coisa, entende? Então tem que pensar muito antes de entrar nesse barco, nessa empreitada, porque de fato impacta muito. Uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida é com quem você vai seguir nessa jornada aí. Com certeza é uma das decisões que estão ali no top 5, junto com profissão, sabe? Porque impacta toda a tua estrutura, toda a tua vida. Você pode perceber, às vezes a gente não está tão bem no trabalho, mas quando as outras áreas estão legais, ok. Agora, quando você não está legal na sua vida sentimental, nada, absolutamente nada fica bom. Isso impacta no teu trabalho, na tua produtividade, impacta tudo, porque é uma coisa muito conectada com a tua essência, com aquilo que você é. Então tem que tomar cuidado. Como a gente está falando de término, a gente precisa entender que, em alguns casos, o término vai ser, sim, a melhor opção a seguir, tá? Então, como a gente termina da melhor forma possível, né? Primeiro, existem algumas situações que são mais delicadas, que são essas que eu falei que a pessoa já tem uma vida junto, já está, às vezes, casado há muito tempo, tem filhos. Isso é algo que precisa ser acertado, né? Aí vai ter o acerto dos bens, da pensão, uma série de fatores, a coisa, ela fica mais complexa. Quando não tem filhos, são namorados apenas, fica mais fácil, né? Porque é necessário ter uma conversa, né? E é importante que, quando você decide terminar, você faça isso de uma forma bem objetiva, sabe? E evitar recaídas, né? Terminou? Vai vir à vontade de se encontrar com a pessoa e de ter um remember aí, né? Mas se você racionalizou que isso é o melhor, porque o término, ele nunca acontece do nada, né? A pessoa já vai racionalizando dentro dela, já vai refletindo e não está satisfeita com algumas situações, né? Existem alguns itens que são primordiais em um relacionamento, que se não tiver, o relacionamento, ele está fadado ao insucesso. Que é quando começa a falta de respeito, a falta de interesse, a falta do desejo, né? Isso é muito importante, o desejo de estar com o outro. O desejo de fazer pequenas coisas juntos, né? O desejo de trocar uma ideia, o desejo, no sentido mais amplo e geral. Enfim, o ideal é você chegar e ter um papo reto e ser bem objetivo, né? Nada de palavras clichês como o problema sou eu, não é você, sabe? A gente evita isso. Seja objetivo, fala assim, olha, percebi que ultimamente a gente não está se entendendo muito, as coisas não estão da forma como você e eu merecemos. E termina, corta o mal pela raiz, cada um vai pro seu canto. Porque eu sempre falo isso aqui, quem me segue sabe que a vida é muito curta. Pra gente ficar sendo viúva de marido vivo, sabe? Porque tem muito relacionamento em que as pessoas são até como irmãos. Perde o fogo da paixão, aquele lance de você. Tudo bem, o fogo da paixão, pela ciência, você vai estar apaixonado em média dois anos. Depois vai, as coisas vão se aquietando e você vai ficar com respeito, com amor, com admiração mútua. Mas mesmo assim é necessário ter aquela química, aquele aconchego, aquela coisa de você sentir vontade. Ainda que em menor frequência, mas de estar com o outro, de se doar ao outro, se entregar ao outro. Quando isso perde, perde o sentido de estar juntos. Obviamente, eu acredito que você pode sim buscar uma ajuda profissional. Viu que o relacionamento tá indo ladeira abaixo? Não espere o negócio chegar no seu limite. Porque o profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele não é milagreiro. Ele não vai fazer milagre. Às vezes a pessoa chega, já desrespeitou, já xingou, já faz e acontece. Eu me lembro que no estágio, eu atendi um casal aí, XPTO, que eles simplesmente se xingavam, sabe? Isso é agoniante, gente. O respeito, quando ele é perdido, é extremamente difícil de ser recuperado, sabe? Assim quando trai, o casal trai um ao outro. Porque a traição, ela acaba sendo uma quebra de contrato com você mesma. Você está traindo os seus princípios e valores. Você não está traindo apenas o outro, você se traiu. Porque quando você se comprometeu a estar em uma relação monogâmica, o compromisso inicial é com você. É com você de ser fiel, de respeitar o teu parceiro. Quando você quebra essa aliança, fica extremamente difícil depois de retomar. Porque é como um copo quebrado que a gente tenta remendar. Fica horrível e o resultado não fica, muitas vezes, o resultado desejável, né? Então, pensa bem. Se não está legal a relação, converse. Exponha. A gente supõe muito que o outro sabe o que a gente está pensando, o que a gente está querendo. Mas não, muitas vezes a gente precisa colocar para fora. Verbalizar porque o outro não é adivinho. Ninguém é adivinho, sabe? Coloca para fora aquilo que você não gosta. Fala, olha, eu não gosto disso. Isso me magoa, isso me deixa triste. Eu não estou satisfeita com isso. Porque a pessoa tem a opção de não fazer mais. E se ela continuar fazendo, você tem a opção de não estar mais com essa pessoa, entende? Porque tudo é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. E a gente precisa escolher bem com o que a gente está. Porque é uma troca muito grande de energia. A gente se dedica muito. E você vê, quando você vai sair com uma pessoa, o tempo que você passa se arrumando. E até não só fisicamente, mas psicologicamente se preparando para estar com aquela pessoa. Para se doar, para, sabe? Fazer o melhor momento a dois. Ali, o momento juntos. Então, assim, a gente acaba se envolvendo demais. Principalmente a mulher. Porque o homem, ele ainda é mais racional, ele é mais lógico. A mulher, ela vai se envolvendo, mesmo quando ela não quer se envolver. Muitas vezes ela vai se envolvendo de uma forma muito sutil. E daqui a pouco está aí sofrendo, apaixonada por um sujeito que não está nem aí por ela. Então, tem que tomar muito cuidado. Para resumir, porque o vídeo é sobre términos, né? Sentiu que não existe nada que você possa fazer que esteja ao seu alcance aí sobre este relacionamento termina. Termina o mais rápido que você puder. Não fique dando justificativas para você mesmo falando Ah, mas ele é assim por causa disso e disso. Ah, ele vai mudar. As pessoas, elas não mudam porque você quer que elas mudem. Elas mudam quando elas querem mudar. E a gente não sabe se ela vai querer ou não mudar. Então, não é uma coisa que você pode deixar para a sorte. Você tem que lidar com aquilo que você está vendo agora. Porque o que você está vendo agora é o que a pessoa é. E a tendência, inclusive, é piorar. Tá bom? Eu espero que o Gustavo Lima e a Andressa se resolvam. Se for o caso, né? Depende do que aconteceu. Porque a gente não sabe. Por isso que é ruim a gente ficar se comparando e tendo casais de Instagram, casais da mídia como referência. A gente nunca sabe o que acontece por trás das cortinas, tá? Tenha você, o seu modelo e referencial de pessoas que você conhece mais próximo, né? Às vezes, o seu pai, a sua mãe, um casal, um tio, uma tia. E não fique também comparando o seu relacionamento com o relacionamento do outro. Isso não é uma coisa interessante de se fazer. É uma coisa que pode te frustrar. Porque o relacionamento do outro acontece em circunstâncias diferenciadas, em um ambiente diferenciado. Eles têm uma dinâmica própria deles. Cada casal tem uma dinâmica. O que você tem que se importar mais em relação ao seu parceiro são as atitudes dele, né? Porque muitas vezes a gente vê coisas na internet e a gente fala Poxa, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado. Não. Olhe para dentro de você, para o seu relacionamento e veja o que dentro do seu relacionamento você pode melhorar. Você e seu parceiro. E esquece o outro. Esquece o relacionamento do outro, a vida do outro, as viagens do outro. Se concentre em você. Acredito que esse é o melhor conselho que eu poderia dar. Porque eu sei que é uma tendência nossa de comparar com outros. O que é mais importante dentro de um relacionamento não são coisas que a gente vê materiais como viagens, sabe? Como aquisições de qualquer espécie. E sim o afeto. Se seu parceiro te trata com respeito, com carinho. Te ama genuinamente. E tem atitudes que condizem com isso. Cara, você está num lugar muito bom, sabe? É isso que você tem que pensar. E vocês de casa, o que você achou da separação aí do Gustavo e da Andressa? Ficou surpreso ou não? Deixa aquele like maroto. Isso ajuda muito no crescimento do canal aqui. Se você gostou do que eu falei, se te agregou em alguma coisa compartilhe também o vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!